E fala galera, tudo certinho? Trazendo mais um vídeo pro canal, dessa vez um vídeozinho diferente, um vlogzinho pra gente bater um papo, como vocês podem ver aí no título já, né? Eu tava com vontade de fazer esse vídeo, mas eu tô na correria aqui, tá difícil gravar conteúdo pra mim essa semana, mas tá em tempo ainda de fazer esse vídeo, porque foi uma coisa que aconteceu, acredito eu, semana passada, então é importante fazer esse vídeo aqui, antes que comece outra liga da Gamers Club, né? E o que me incentivou, eu já tava com vontade de fazer esse vídeo, mas o que me incentivou também a fazer esse vídeo, foi algumas pessoas que sabem que eu acompanho o cenário aí, amador, semi-profissional, né? Eu tenho um time disputando a liga desafiante na Gamers Club, a Team Ping, então algumas pessoas me mandaram mensagem sobre o ocorrido. E são dois ocorridos que me deixaram meio assim, meio chateados, que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu não quero acusar ninguém, eu não sou contra o trabalho de ninguém, né? Eu já fiz vídeo aqui defendendo o BCZ como comentarista, analista de CSGO, ter feito aquele vídeo sobre o Fer, né? O vídeo foi até bem, muita gente entendeu, né? Que ele tava fazendo o trabalho dele, torço para que o baleiro acerte um time aí, se é isso que realmente ele quer, né? Porque ele já tem um público que gosta dele, e juntar esse público, né? Começar mais a mostrar o competitivo, familiarizar com torneios, com regras, com premiações, né? Pegar esse espírito do competitivo é totalmente diferente do que ver uma pessoa, né? Que tem uma mira boa, que tem um spray bom, jogando, fazendo stream. Então eu gosto dos dois, não tenho nada contra os dois, né? Eu só vou comentar aqui de possíveis coisas que aconteceu, de possíveis coisas que aconteceu. Posso estar errado em algumas coisas? Posso estar, desde que me prove ao contrário. Se me provar ao contrário, não terei problema nenhum em pedir desculpas, beleza, galera? Então, deixa um likezinho aí, deixa nos comentários que eu sempre respondo se você é contra, a favor do que eu penso. Vira e mexe quando tem conteúdo sobre essas questões de CS. Eu gosto de trazer uma opinião diferente, né? Porque, para não ficar alienado só em algumas coisas. Porque a gente sabe que tem muita panela no CS brasileiro e, normalmente, o que todos falam acabam virando verdade, né? E a galera mais jovem acaba comprando essa verdade, mas, às vezes, não é bem assim. O vídeo vai ser curto, tá, galera? Bem rápido aqui, bem dinâmico, para vocês entenderem o que aconteceu. O BCZ tem um time Crash, tá jogando a Liga Aberta, jogou a última Liga Aberta. E eu fui ver o vídeo do BCZ, que ele postou no canal dele, falando, né, que ele subiu a Liga, para a Liga Amadora, né? Pela Liga Aberta, e ele disse que a Crash é um time para dar oportunidade a novos players, né? Aí, fui continuar vendo o vídeo do BCZ e vi que, cadê os novos players, né? Quem estava jogando lá era o Baleiro, o Rajada, o Lehmann, né? Eu acho que só um lá, que era o novo player mesmo do time. Não sei se era o A, o A, ou sei lá, enfim. Então, eu já não achei legal essa forma que o BCZ trouxe esse conteúdo. Pode ser que ele tenha se explicado na live dele? Pode ser, né? Ó, a molecada não vai poder jogar, vamos jogar com a galera mais experiente, né? Então, e eu, por isso que eu até comentei no vídeo dele no YouTube, né? Eu comentei lá, se vocês forem no canal do BCZ, eu comentei lá. Isso é Crash ou Faculdade? Porque, jogando com o Baleiro, com o Rajada, tipo assim, a gente sabe que eles não são novos players. Eles já estão meses aí. E aí que eu vou chegar na segunda parte, que entra a questão que envolveu o Baleiro, galera. Mas essa questão eu não achei legal do BCZ, já que é uma pessoa pública, que faz streaming, que é comentarista. Eu acho que é importante a gente trabalhar com a verdade sempre. Sempre. Produzir o conteúdo pro YouTube, fazer um videozinho, galera. A Crash é um time pra dar novas oportunidades, pra novos players. Mas, infelizmente, nessa liga aberta, a gente teve que chamar a galera mais experiente pra completar, né? E, felizmente, a gente conseguiu ganhar, conseguiu subir pra Liga Amadora. E agora, Liga Amadora, a molecada vai voltar e vamos se esforçar. E eu nem sei se vai ser a molecada que vai jogar, ou se o BCZ vai continuar buscando pessoas mais experientes, tá? E por que que eu falo que é experiente? Porque já tem galera ali que já jogou Liga Desafiante, jogou Liga Pro, né? E é aí que entra a parte do Baleiro. Mas só pra finalizar essa parte do BCZ, cara, não tem problema nenhum você ter a Crash, né? Ter um time experiente pra levantar a marca da Crash. E você faz um time academy, né? Pra dar uma... Dá uma... Dá uma chance pra galera que tá começando. E é exatamente isso que eu faço, né? Com pouco recurso, na humildade, tranquilo. Eu tenho um time principal que joga Liga Desafiante, né? Que ajuda a ter mais visibilidade pro nosso time, pra Team Ping. Se você quiser entrar no nosso grupo, você vai ser muito bem-vindo. Tá aqui na descrição o grupo do WhatsApp da Team Ping. Nosso Instagram da Team Ping. Você vai ser muito bem-vindo. A gente combina de jogar junto, a gente faz sorteio. Então é isso que eu faço. Meu time tem um pouco mais de experiência principal. E hoje a Team Ping tem a Academy, a Acess, a Ingame e a Black. Quatro times. A maioria dos quatro times, tudo level verde. Que a gente faz treinamentos com a galera mais experiente. A gente transmite a partida deles pra dar uma motivada, entendeu? E eu acho que o BCZ pode fazer isso. Caso... Porque eu sei que é difícil crescer com uma marca com um time que não é vencedor, entendeu? Então talvez pode ser uma dica pro BCZ aí. Pra ele continuar vinculado com essa ideia da creche pra dar novas oportunidades. Beleza? Mas aí o que que pegou na questão do Baleiro? A questão do Baleiro pegou, pelo que eu fiquei sabendo, né? Eu não tenho provas do que aconteceu, mas o Baleiro postou no Twitter dele lá que, né? Ele foi... Ele teve que parar de jogar a Liga Aberta por algum problema. Ele até colocou lá que usaram o tapetão, né? Que usaram o tapetão. Então foi problema de regra, provavelmente. E o que eu fiquei sabendo, que a galera me passou, foi que ele não poderia ter jogado a Liga Aberta, pois jogou a Liga Pro, né? E eu acredito que não só ele jogou a Liga Pro. Parece que o Lehmann também jogou a Liga Pro. Então já começou errado aí. Outra conduta errada, né? Se isso realmente aconteceu, né? Não tô acusando, levantando hipótese. Se isso realmente aconteceu... E eles... Por que que aconteceu? O Baleiro jogou um game, fez 30 e poucos barra 9. Aí acho que o próximo time viu que o Baleiro não poderia ter jogado, porque ele já jogou a Liga Pro, né? Não pode jogar todas as ligas ao mesmo tempo. E o time, um detalhe, o time que o Baleiro ganhou, foi o time que o Shalom, que já foi capitão da Timping, deixa eu voltar aqui... O Shalom, que já foi capitão da Timping, jogou contra o time do Baleiro. Foi nesse jogo que ele fez 30 barra 9. Aí na próxima partida, o time que eu acho que ia enfrentar eles, falaram que o Baleiro não poderia jogar, porque ele já jogou a Liga Pro. Então ele chegou a jogar alguma partida irregular, né? Algum time foi desclassificado de forma irregular. Se isso realmente aconteceu. Se o Baleiro realmente não quis sair... Tipo assim, vou sair e não vou jogar mais, né? Tudo bem, eu venho aqui e peço desculpa, corrijo a minha informação, mas tudo que indica é isso. Porque ele se programou pra completar pro time do BCZ, fez uma partida e do nada ele teve que se retirar. E como o Baleiro é mais conhecido, né? A galera pegou mais em relação a ele. Porque parece que o Lema também não era pra estar jogando, porque ele também jogou a Liga Pro. Então, tá muito esquisito isso aí, tá muito esquisito. A Crash tá aparecendo na Liga Amadora, né? Ou eles estão na Liga Amadora, porque o que eu tô falando não tem nada a ver, não procede nada, né? Deu uma dor de barriga no Baleiro e ele quis sair, parar de jogar, né? Só se isso aconteceu, ou a Gamers Club tá fazendo vista grossa, entendeu? A partir do momento que descobriu o erro, era pra Crash ter sido desclassificada e jogar a próxima Liga Aberta. Então tá muito esquisito, né? E pegando um pouco do gancho aí do Fê, que criticou o nosso cenário, Imagina só, se o cenário, a Copa do Mundo do CS brasileiro, o Fê criticou dessa forma, né? Imagina o nosso cenário semiprofissional. Uma quarta divisão, uma terceira divisão, o pessoal pinta e borda. E umas pessoas que têm certa relevância, que era pra dar o exemplo, teoricamente não estão dando o exemplo. Então, a gente pega o gancho do Fê aí, eu vi o Baleiro discutindo recentemente com o player aí, concordando que o cenário nosso tá uma bosta, mas se o Baleiro jogou a Liga Aberta sem... Não era pra ele ter jogado a Liga Aberta, por ter jogado a Liga Pro, o Baleiro contribuiu pro nosso cenário tá uma bosta, porque time que tá querendo crescer, perde dias à noite de semana pra jogar, perde o final de semana pra jogar os playoffs, aí chega e encontra essa situação que o time não era pra ter sido desclassificado, né? Era pela derrota pra creche, poderia ter seguido, continuado jogando a Liga Aberta. Então, se isso aconteceu, o Baleiro também contribuiu pro nosso cenário tá uma bosta. O BCZ também, da forma que conduziu essa vitória também, contribuiu pro nosso cenário também tá uma bosta, e são pessoas que têm uma certa visibilidade aqui no cenário. Então é isso, deixa o like no canal, se inscreve que é muito importante, vamos tentar chegar a 10k, deixa nos comentários, não sou contra nenhum dos dois, se eu tiver errado em algum comentário, eu volto aqui, peço desculpas, mas o negócio tá meio esquisito, tá meio embaçado, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!